Estamos de volta já com a imagem dos policiais rodoviários que estão presos. William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolfo Lima Nascimento. Esses são os policiais envolvidos na abordagem em Ubaúba de Genivaldo dos Santos. Na ocasião a abordagem seria apenas por uma falta de capacete, que ele não estava usando capacete. Mas sabemos o final trágico dessa abordagem. O Genivaldo foi colocado no porta-luvas, no porta-malas da viatura, com gás lacrimogênio. A certidão de óbito apontou justamente a asfixia e insuficiência respiratória com a morte. Neste momento, os três policiais estão presos no presídio militar de Sergipe. Popularmente conhecido como Presmil. Exatamente onde está ao vivo agora o repórter Marcos Couto. Marcos, o que você pode trazer de informação para a gente? Como é que está a movimentação aí? Principalmente, como é que foi realizada essa prisão? É com você. Olha, Mariana, com exclusividade, a TV Atalaya, o Cidade Alerta, recebeu a informação do momento que os policiais estavam indo para o IML, aqui de Sergipe, fazer o exame de corpo de delito. O contato feito com o IML foi um contato sigiloso e rápido, informando que por volta das três horas, os três suspeitos, William de Barros Noia, Paulo Rodolfo Lima Nascimento e Kleber Nascimento Freitas, iriam realizar o tal exame. E assim foi feito. Foram cerca de cinco veículos que se dirigiram até as dependências do IML de Sergipe. Todos os veículos da PRF descaracterizados. Eles entraram ali pelo portão lateral do IML, foram duas viaturas, na verdade foram três carros. Entraram pelo portão lateral e os três suspeitos passaram pelo referido exame e depois saíram com destino ignorado. A nossa equipe de reportagem fez plantão aqui na frente do PRESMIL, que é o presídio militar, localizado aqui no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju. Fez plantão, permanente, aguardando informações. Fizemos contatos também com a Justiça Federal e também outros órgãos, exemplo, do MPF. E ninguém passava nada, já que o processo segue em segredo de justiça. E falando na Justiça Federal, saiu uma nota, Mariana, e ela diz o seguinte. A Justiça Federal em Sergipe decreta a prisão dos policiais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos. Na tarde da última quinta-feira, no caso agora, na última quinta-feira, dia 13, foi ontem, a Justiça Federal em Sergipe, por meio da sétima vara federal em Sergipe, subsessão judiciária de instância, decretou a prisão preventiva dos três policiais rodoviários federais, que teriam participado da abordagem que resultou na morte de Genivaldo de Jesus Santos, em 25 de maio deste ano, no município de Umbaúba, aqui em Sergipe. O magistrado titular da referida unidade judiciária, doutor Rafael Soares Souza, proferiu a decisão após representação do Ministério Público Federal pela prisão dos réus e a denúncia dos policiais rodoviários federais e pelos crimes de abuso de autoridade, tortura e homicídio qualificado. A custódia cautelar tem o objetivo de garantir a ordem pública e a instrução do processo. Os mandados de prisão foram cumpridos pela Polícia Federal, aqui em Sergipe, na manhã desta sexta-feira. Ainda nesta data, foram realizados os exames de corpo de delito dos três, como já citei anteriormente, William de Barros Noia, Paulo Rodolfo Lima Nascimento e Kleber Nascimento Freitas. Esses três, após passarem pelos exames de corpo de delito, vieram aqui para as dependências do presídio militar, que é o Presmil. E como o processo segue em segredo de justiça, aqui também, no Presmil, ninguém quis falar absolutamente nada. Um policial que prefere não ter o soninho revelado, só nos informou o seguinte, Marcos, aqui dentro, no estacionamento, nesse estacionamento aqui, que a gente mostra com o nosso repórter cinematográfico, Cleone Santos, ficaram três viaturas e, no lado externo, aqui, em frente ao Presmil, mais quatro. Nós, inclusive, temos imagens no momento que o segundo grupo de policiais rodoviários federais, a Paisana, eles saem por este portão, sem gravar entrevista, e disseram, eu digo, os senhores fazem parte da comitiva, dos policiais que estão acompanhando os três que foram detidos por decisão judicial? Eles balançaram a cabeça de forma negativa, ou seja, trazendo a informação negativa, que não pertenciam a nenhum grupo, dando apoio ou até mesmo a escolta. E eles seguiram nesses veículos. Inclusive, registramos essas imagens. E aqui nós informamos, aqui fomos informados também, que o advogado, os advogados dos três, estariam aqui nos esperando. Mas estamos aqui aguardando, assim como outros colegas de imprensa, já se fazem presente aqui em frente ao Presmil, aguardando o pronunciamento dos referidos advogados, ou do advogado de um deles. Agora, a gente mostra que a frente aqui está tranquila, a parte superior, somente um preso está lá, um detento, está ali aguardando, está acompanhando essa reportagem. E aqui, na porta, o nosso repórter cinematográfico mostra, tem lá o plantonista, aquele policial que é um policial militar. Observe que ali na entrada, está tudo tranquilo, as cadeiras vazias, porque normalmente ficam ali dois ou três reforçando a guarda, mas eles estão fazendo rondas no interior do presídio, enquanto aquele plantonista fica ali aguardando qualquer procedimento. Vale ressaltar também, saiu uma viatura a poucos instantes, mas essa, da Polícia Militar de Sergipe, levando, inclusive, um detento que havia se machucado em um jogo de futebol. Mas coisa simples, só foi para um atendimento simples. Agora, referente aos três policiais rodoviários federais, esses já foram orientados a irem para a cela, cada um deles de forma separada, e aguardar agora o desenrolar desse procedimento. Vale também ressaltar, Mariana, que assim que eu estava no IML, a nossa outra equipe estava aqui na porta do preso mil, e como havia uma divergência de informações, se os três viriam para cá para o preso mil, ou até mesmo para a oitava delegacia, que normalmente acolhe pessoas graduadas, normalmente vai para lá. Mas como trata-se de um processo judicial federal, era por bem, foi orientado, vim para aqui. Foi o momento que nós chegávamos e as viaturas já estavam saindo. Mas ninguém, sem querer trazer absolutamente nenhuma informação. E só para concluir essa parte do IML, Mariana, quando nós chegamos lá nas dependências, o rapaz que trabalha na recepção disse, olha, Marcos, foi tão rápido que não demorou quase nada. Entraram e saíram discretamente. É tão prova que as pessoas que aguardavam em frente ao IML, outras que estavam ali na recepção, não notaram absolutamente nada, porque a coisa foi sigilosa, discreta, para justamente não chamar a atenção. E, claro, como a imprensa, através da TV Atalaya, Cidade Alerta, estava ali, qualquer informação poderia ser um flagrante. É essas informações, a priori, que nós temos aqui de momento, Mariana, referente ao preso mil, que é o presídio militar. Ações, Marcos, eu vou continuar, possivelmente, com você. A gente deve entrar a qualquer momento com outras informações. Eu quero trazer uma informação para você que está em casa, que é a seguinte. Quando tudo isso aconteceu, lá no dia 25 de maio, existiu uma coisa chamada comunicação de ocorrência. É um documento em que os policiais assinam, detalhando o que aconteceu mais ou menos no dia. Esse comunicado de ocorrência foi assinado por cinco policiais, mas, na prática, na abordagem de Genivaldo, só tinham três policiais. Na ocasião, inclusive, e aqui falamos amplamente com os advogados de defesa da família de Genivaldo, eles pediam até que esses policiais respondessem por falsa comunicação de ocorrência, porque lá teria a informação de que Genivaldo foi retirado do local com vida. Informação rebatida até pelo laudo, né? Agora, gente, eu vou pedir aqui para a minha direção, a minha produção, colocar na tela para você que está aí, a foto dos três, porque eu tenho informação para dar. Esses três homens, os policiais rodoviários federais envolvidos nessa abordagem, eles foram, no primeiro momento, afastados, mas não foram presos. Era um pedido da família à prisão deles, que foi negada até todo esse processo correr. Agora, eles estão presos no presmil, como o Marcos Couto trouxe para a gente. Mas o que aconteceu desde o afastamento deles? O que acontece? Eles param de ganhar? Eles não trabalham mais? Mas é um afastamento de que forma? Então, a gente tem uma informação que é um afastamento só da atividade, viu? Porque eles continuaram recebendo seus salários normalmente. E aqui eu trago a informação para você. Kleber, que está no meio aí da sua tela, tem um salário maior entre todos esses agentes aí. Ele recebe R$ 16.552,34, desde a morte de Genivaldo. Ele foi afastado, mas continuou recebendo. O William, que é esse que está à sua esquerda, o William de Barros Noia, e o Paulo Rodolfo Lima Nascimento, ganham, respectivamente, o William R$ 12.096,00, né? E o outro recebe R$ 13.104,00. Presta atenção. Somando os cinco que assinaram o boletim, o comunicado de ocorrência, como se chama, somando tudo isso aí, o salário deles, depois que Genivaldo de Jesus Santos morreu em Uba-Uba, depois dessa abordagem, ainda assim, eles ganharam R$ 267.000,00. R$ 267.000,00. Em contrapartida, e aqui eu quero falar com você que está em casa, enquanto esses policiais envolvidos, deixa eu falar com quem está em casa agora, meu diretor, rapidinho. Enquanto esses policiais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos receberam R$ 267.000,00, mesmo estando afastados, sabe o que é que a família de Genivaldo recebeu? Multa. A abordagem que levou à morte dele, ainda assim, ainda depois de morto, a família de Genivaldo recebeu multa no valor de mais de R$ 2.000,00. Todas essas multas somadas. Por ele estar sem capacete, porque ele estava sem habilitação, e porque ele estava com sandália dirigindo a motocicleta. nenhuma dessas razões, sandália sem capacete e sem habilitação, justifica a morte deste homem, que não teve nenhuma resistência na hora da abordagem. Ele demorou de fazer os comandos, como a gente viu nas imagens, quando você pediu para ele colocar a mão na cabeça, ele demora um pouco, mas em momento nenhum ele apresentou resistência. Eu vou... 27 minutos, eu vou com informação exclusiva agora, gente. Vamos saber... Aqui vai responder esses três policiais rodoviários federais presos. William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas, o Paulo Rodolfo Lima Nascimento. Ao vivo, o repórter Lucas Moura está com os advogados de defesa da família de Genivaldo. E eu quero saber, Lucas, eles devem responder pelo quê? Boa noite. Boa noite mais uma vez a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, importante frisar. Todos lembram o relatório final do inquérito policial da Polícia Federal indiciava os três policiais por dois crimes. Homicídio qualificado e também abuso de autoridade. Nesse contexto, nós temos a informação de que quando o Ministério Público realizou a denúncia para a abertura do processo criminal contra os policiais, agora presos, essa denúncia abraçou, abarcou outros crimes também. Quem vai explicar isso para a gente é a doutora Monalisa Batista, que está aqui com a gente, advogada que representa a família de Genivaldo. Doutora Monalisa, primeiro, boa noite para a senhora. Seja bem-vinda. Queremos começar por esse ponto. Temos outras questões também, mas quero entender quais são os crimes dessa denúncia. Uma notícia que é exclusiva e a gente traz aqui agora. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. O delegado da Polícia Federal indiciou os agentes por abuso de autoridade e homicídio qualificado. Como a defesa já vinha levantando antes que existia sim, a gente entendia que existia sim outros crimes, entendeu o Ministério Público por acrescentar o homicídio de tortura. Então, a denúncia do Ministério Público foi tortura, homicídio triplamente qualificado e abuso de autoridade. Então, foram mantidos abuso de autoridade, mantidos também a situação do homicídio qualificado e acrescentado o crime de tortura. Isso, foi acrescentado o crime de tortura como, ressalto novamente, como sempre a defesa da família do senhor Genivaldo vinha falando que a gente acreditava que existia sim outros crimes e o Ministério Público entendeu que sim, tanto que denunciou por acrescentar o crime de tortura. Eu lembro muito bem da última vez que nós conversamos, vocês disseram justamente isso, que acreditavam que os crimes que estavam no relatório final do inquérito policial tinham acontecido, mas que não eram apenas aqueles crimes. Vocês consideram, dentro desse contexto todo, lógico, esse crime que foi acrescentado que era algo que vocês pediam de tortura e a prisão agora dos policiais, vocês consideram uma primeira vitória? Sim, com certeza, com certeza. Hoje, a defesa do senhor Genivaldo está com o sentimento de justiça. A família está com o sentimento de que a justiça foi finalmente restabelecida. A defesa da família do senhor Genivaldo sempre trouxe esse pedido, sempre buscou o pedido de prisão porque acreditava que os requisitos da prisão preventiva sempre estiveram presentes. e hoje, finalmente, os envolvidos e os autores na morte do senhor Genivaldo foram presos e o sentimento agora é esse, de que a justiça foi feita. Você chegou, Monalisa, a conversar com a família de Genivaldo? Sim, com certeza. A gente ligou para eles, a gente que deu essa informação para eles inicialmente. Eles estão... Na verdade, a prisão não vai trazer o senhor Genivaldo de volta, mas vai amenizar a dor que eles estão sentindo e mostrar para a sociedade que esse crime não vai ficar impune. Eles estão nesse momento bem nervosos, felizes e ao mesmo tempo aquele sentimento de justiça mesmo porque estavam sem acreditar que isso vinha a acontecer, mas, finalmente, a justiça foi restabelecida. Eu queria só ressaltar aqui porque nós temos aí a presença de crimes hediondos, né? Nós temos a presença do homicídio, nós temos a presença da tortura. E esse crime de tortura é bem importante a gente frisar aqui que ele ter sido acrescentado nessa denúncia é crucial também para o andamento processual, né, Monalisa? O crime de tortura é um crime muito grave, inclusive é um crime inafiançável, no caso de uma prisão em flagrante, por exemplo. Mas é um crime muito grave e que a presença dele é importante nesse processo. Sim, com certeza. É um crime bem mais grave, não que o homicídio, mas é um crime grave que vai vir a somar no final da condenação. O que é que vocês esperam que aconteça a partir de agora? Agora a gente espera que a prisão seja mantida para que o processo transcorra da forma que tem que transcorrer e que provavelmente vai acontecer o júri e que eles finalmente não fiquem só presos preventivamente, mas que sejam definitivamente condenados. É isso que a defesa vai buscar. A respeito do homicídio, há uma outra informação também que no corpo do relatório final do inquérito policial foram apresentados pelo policial, pelo delegado. Duas qualificadoras, agora três, homicídio triplamente qualificado a denúncia do Ministério Público. Me parece que motivo fútil foi acrescentado. Isso, agora foi o Ministério Público que entendeu por homicídio triplamente qualificado. A gente ainda não tem, eu tive acesso, mas ainda não consegui observar todos os detalhes, mas foi homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, sim. Perfeito, perfeito. Monalisa, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Mariana, é isso, só ressaltando então essa informação que a gente traz com exclusividade aqui no Cidade Alerta Sergipe. O inquérito policial apresentou dois crimes, indiciou os policiais por dois crimes, homicídio qualificado e também a situação de abuso de autoridade. O Ministério Público manteve esses dois crimes e acrescentou mais um, o crime de tortura. um crime que é também hediondo e que é um crime, por exemplo, que não permite o pagamento de fiança. Essa é a situação e nós continuaremos acompanhando o caso. Volto com você, Mariana. Ô, Lucas, eu estava antes de te chamar aqui ao vivo fazendo um resumo, coisa que você já fez amplamente aqui durante esses meses desde a morte de Genivaldo. Falamos amplamente sobre todo o processo, eu citei aqui o comunicado de ocorrência que os advogados tinham a intenção de falar que foi um comunicado de ocorrência falsa, que não foi bem assim, como eles falaram. E aí, nesse processo todo, já que você está com os advogados de família, inclusive, é o que me preocupa agora. É uma família que finalmente vai poder ter um luto, né, Lucas? Porque a gente sempre diz aqui que esses casos em que acontece um crime e o acusado, o suspeito, não é preso, é uma sensação eterna de injustiça e a pessoa acaba nem conseguindo viver esse luto. Você já traz para a gente que é claro que estão todos agoniados e ansiosos, todos estão, de certa forma, entre aspas, não tem o que comemorar, mas estão, pelo menos, de certa forma, felizes com essa prisão. Mas existe algum tipo de movimento? Pergunta a Monalisa, por favor, no sentido de indenização, em relação até às multas que a família recebeu. ou nós mostramos aqui, dissemos no primeiro momento que foi R$ 1.800,00 em multas, mas a gente tinha dado essa informação com desconto. Na verdade, era mais de R$ 2.000,00 de multa. Essas multas já foram retiradas. Qual foi o movimento da Polícia Federal nesse sentido? E o amparo à família? Por favor, Lucas. Muito bem, Mariana. A Monalisa estava te ouvindo, se você conseguiu entender o que a Mariana colocou, Monalisa. A Mariana questiona, e na verdade pergunta, sobre a situação de amparo à família. Ela comenta primeiro que finalmente agora a família pode, de alguma forma, começar a viver esse processo de luto, porque enquanto não se tem a sensação de justiça, nem se consegue começar a viver o luto e talvez a família consiga agora começar a se recuperar dessa dor que é muito grande. Mas em segundo ponto, ela pergunta, a família de Enivaldo está amparada de alguma forma? Chegou a algum tipo de auxílio? E em relação às multas que foram enviadas à família, essas multas, elas foram retiradas, não foram? Mais de R$ 2.000,00 em multa? São essas questões. Com relação a amparo, ainda não. A família não está sendo amparada, porque justamente, na verdade, não é a preocupação da família, o sentimento de revolta, assim, pela morte do senhor Enivaldo, não deixava com que a família se preocupasse com questão financeira, com indenização. O que a gente buscava era justamente, de início, a prisão dos autores, que finalmente se concretizou, e agora a gente vai buscar no processo cível, que é a indenização. Com relação às multas, até o momento, não foram retiradas, ainda estão lá para serem pagas. E a gente reitera novamente o pedido para a Polícia Rodoviária Federal, que tenha um mínimo de consenso e compaixão com a família e retirem essas multas, porque a senhora da Marise, que é irmã do senhor Enivaldo, ela é, assim como a família, é uma pessoa humilde, ela não tem condições de pagar essa multa. Então, se, para a Polícia Rodoviária Federal, se conscientizar e tirar as multas, que até o momento não foram retiradas. Vocês pensam em ingressar em uma ação administrativa para tentar fazer isso? no sentido, existe algum tipo de medida administrativa que pode ser adotada para tentar retirar essas multas ou como é que funciona? Esperamos que não precisa, não seja necessário que a gente entre com isso, com o pedido na Justiça para que seja retirada essas multas. Esperamos que não seja necessário. Que a Polícia Rodoviária Federal se conscientize e retire de forma livre essas multas, sem a gente precisar ter mais um transtorno de ingressar na Justiça para que seja retirada essas multas. Bacana. É interessante a gente frisar, Monalisa, um aspecto do que você falou anteriormente que me vem à mente aqui agora, que é a informação sobre... que você que passou a informação da prisão para a família. Veja que situação. Para que o pessoal de casa entender, a família, ela vive no interior, numa região em que a comunicação é muito complicada. Acesso à internet, questões dessa natureza, é algo muito difícil de se ter. Até a própria televisão, por exemplo, TV local, é muito difícil que se pegue lá. E aí, a família teve a informação em primeira mão por vocês. Primeiro, a sociedade toda, a sergipana e brasileira, eu acho que agradece a vocês por esse serviço que vocês estão prestando de informar a família que precisa receber essas informações. Mas vem a curiosidade, no momento em que você ligou, que você deu a informação, quem foi exatamente que falou contigo e qual foi a reação da pessoa? A gente ligou primeiro para a senhora da Marise, que é irmã do senhor Genivaldo, ela mora mais na cidade e ela consegue ter mais acesso ao celular, porque como o Luca disse, eles moram no local bem humilde, é difícil acesso, é difícil acesso à rede social, à televisão. No momento em que a gente ligou para informar para ela, ela parou e começou a chorar, emocionada e com o coração aliviado. a gente inclusive pensou que ela tinha até desligado, mas ela estava chorando, muito emocionada, muito emocionada, porque a família, pelo tempo, a família acreditava que isso não vinha a acontecer, mas que agora elas estão com o sentimento que a justiça foi feita e agora é o primeiro passo. Esperamos que a prisão continue e que eles sejam finalmente condenados. É isso, Mariana, presos então os policiais envolvidos na abordagem policial que vitimou o Genivaldo dos Santos e agora denunciados pelo Ministério Público responderão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, abuso de autoridade e também tortura. Mariana. Obrigada, Lucas, pelas informações. Agradeço também a doutora Monalisa e é como eu sempre digo aqui, quando os órgãos responsáveis eles trabalham, tudo consegue se resolver. O Ministério Público acabou de fazer o trabalho devido. Agradeço.